E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, continuando esse estudo maravilhoso do livro E a Vida Continua no capítulo 6, Entendimento Fraternal, que é no momento que a Evelina e o Fantine já morreram, já desencarnaram, já estão no mundo espiritual, mas ainda não sabem que desencarnaram, já se encontraram, já estão vivenciando o dia a dia, mas é importante lembrar que eles nem desconfiam que desencarnaram. E por que será, né? Por que que uma pessoa desencarna e nem desconfia? Porque no caso, eles não estão com o pensamento presente, eles estão com o pensamento no passado, na família, na saudade, e eles não estão, eles estão como nós muitas vezes vivemos uma reencarnação inteira, distraídos, se distrai com o que está vendo, com o que está se sentindo, mas não vai para uma questão que é um pilar da doutrina espírita, que é o pilar da filosofia, que é esse pilar que tudo que a gente sente que nos move, quando a gente faz perguntas, quando a gente busca análise, quando a gente busca percepções, aí a gente entende o que está acontecendo à nossa volta. Mas, como muitas das vezes ficamos totalmente distraídos, nós perdemos grandes oportunidades de saber sobre nós, de saber o que está acontecendo. Então, se eles desencarnarem e não estão sabendo, quantos de nós estamos reencarnados e nem estamos sabendo o que é para fazer? E, às vezes, a gente passa a reencarnação inteira desperdiçando essa grande oportunidade, que a reencarnação só tem um objetivo, da gente evoluir, da gente se tornar melhor a cada dia. Este é o papel da reencarnação. E, se ficarmos distraídos, muitas vezes se perde uma reencarnação inteira, porque a gente presta atenção a tantas bobagens e ficamos tão presos no passado ou sonhamos com o futuro, que o presente é um presente, é um alerta, é o nosso melhor momento, é um grande cenamento e a gente não percebe. Então, dando continuidade, eles estão lá nesse hospital no mundo espiritual e não estão se dando conta do que está acontecendo. E aí, a Evelina fala, né, que deduz de suas próprias observações? O que ele está, de tudo aquilo que ele está falando, o que ele conclui disso? E ele diz assim, Concluo, salvo o melhor juízo, que estivemos claramente, sem o sabermos, na condição de alienados mentais, sugeriu Fantine quase novamente bem-humorável. E, de certo, emergimos agora com muito vagar das trevas psíquicas para o estado normal de consciência. Os médicos e enfermeiros que nos rodeiam estão plenamente justificados quanto ao propósito de resguardarmos contra quaisquer tipos de preocupação com a vida exterior. O menor vínculo de aflição na tela mental de nossas impressões no momento, assim penso, nos traria, talvez, grande prejuízo às emoções e ideias, qual ocorre a pequena distorção que desfigura a simetria das ondas elétricas. Então, ele já está tendo uma noção, por que ele está tendo essa noção? Porque ele está pensando sobre isso. Olha a importância da filosofia, olha a importância de pensarmos, mas pensar no sentido de avaliar. O que está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Como se toda vez que a gente faz assim, a gente vai crescendo, porque a gente vai ampliando o horizonte. Veja que essa percepção dele está chegando muito próximo da realidade. E é o constritivismo, a criatura construiu o conhecimento. É isso aí. É possível. Expressiva pausa caiu entre os dois. Após fundo mergulho no mundo de si mesmo, Ernesto rompeu o intervalo. Evelina, quando você entrou na crise terrível de que me fala, ter-se-ia confessado antes que ele teria dito o sacerdote? Recebeu dele quaisquer conselhos? A interlocutora assustou-se perante a angústia com que essas semelhantes inquirições eram moduladas e contraíntagou. — Oh, por quê? Por quê, meu amigo? Confessei-me antes do desmaio, sempre que pude. Mas por que procura saber? Para chasquear? Fantine, porém, não brincava. Os olhos dele entremostravam e disfarçaram o mal-estar. — Não se amofine. Pergunte por perguntar. — Numa conjuntura perigosa, qual a que atravessamos, toda assistência é pouca. Lembrei-me de você, tem uma religião, de que ainda sou um homem sem fé. Ernesto ainda não rematara de todo a última frase, quando uma jovem, num grupo de três que caminhavam a curta distância, se rojou ao chão, como quem fora subitamente acometida por violento acesso de histeria, gritando em meio de manifesta agonia mental. Então, é um outro caso que vai surgir aqui agora, uma moça que ela grita, ela cai no chão e grita — Não, não posso mais. Quero minha casa, quero os meus. Minha mãe, onde está minha mãe? Abro as portas, bandoleiros. — Quem é bastante corajoso aqui para derrubar comigo esses muros? A polícia, chamem a polícia. E aí vem explicando agora o que aconteceu, né? Tratava-se inquestionavelmente de um caso de loucura, mas havia tanto sofrimento naquela voz que os circunstantes mais próximos se levantaram espantadeços. Uma senhora irradiando paciência e bondade, exibindo na blusa as insígnias de enfermeira da casa, surgiu de chofre, abriu caminho no grupo de curiosos que começava a adensar-se e inclinou-se, abraçando maternalmente a menina revoltada. — Sem o mínimo impulso à repressão, sua ergueu-a, notificando com inexcedível brandura. — Filha, quem lhe disse que não voltará à sua casa? Que não reverá sua mãe? Nossas portas estão abertas. Venha comigo. E a jovem fala, Ah, irmã, perdoe-me, perdoe-me. Não tenho razão de queixa, mas estou com saudade de minha mãe, sinto falta de casa. Há quanto tempo estou aqui, sem qualquer dos meus. Sei que sou doente, recebendo benefício de cura, mas por que não tenho notícias? — Então, olha que desespero, né? — E é a questão do apego, e é a questão da compreensão, junto a uma pessoa de coisas, né? Porque aparentemente, quando eu oro um quadro desse, de uma crise, de um surto, é um surto. No plano espiritual, eu falo assim, Meu Deus, que absurdo. Mas a gente pode pensar também nos nossos surtinhos. Quando eu estou distante de alguém que eu tenho medo de perder, quando eu crio determinados sistemas na minha vida, na verdade, gente, são treinos que a gente tem que começar a ter, né? É difícil, como é difícil, porque a gente tem ainda como muita referência essa presença material. Mas pensar na possibilidade da nossa ida, ou da ida de alguém querido. Pensar na possibilidade do socorro e o mecanismo de apego atrapalhando o socorro vai ser altamente salutar pra gente, não é? É isso aí. A assistente ouviu o calmo e apenas prometeu. Você as terá. Passando em seguida o braço carinhoso acima dos ombros, concluiu. Por agora, vamos ao repouso. A menina, como quem surpreendera na benfeitora alguma recordação do calor materno, de que sentia exacerbada a carência, encostou a cabeça ao peito que lhe era ofertado e retirou-se solução. Evelina e Ernesto, que haviam acorrido para o auxílio possível, contemplaram o quadro entre aflitos e magoados. Em ambos, a sede de esclarecimento. Que ilação recolher da súplica chorosa da doentinha atribulada pela ausência do ninho doméstico. Que hospital era aquele? Um pronto-socorro para alienados mentais? Um nosocômio destinado à recuperação de desmemoriados? No impulso de curiosidade que não mais pôde sopitar, abeirou-se a Evelina de uma senhora simpática que acompanhava a cena, denotando aguda tensão e cujos cabelos gresalhos lhe recordavam a cabeleira materna e a assuntou com descrição. Desculpe-me, senhora. Não nos conhecemos, mas a aflição em comum nos torna familiares uns aos outros. A senhora pode dar alguma informação acerca da pobre menina perturbada? Olha só, não é assim no plano material? Tem alguém assim, assim, olha, eu não conheço você não, mas assim, você sabe de alguma coisa? É engraçado que a gente quer ficar informado, mas aqui a gente está observando que a informação não é uma maledicência, é para entender o que está acontecendo com ela, com ele mesmo, eles estão querendo entender. E olha como é importante a gente observar o que acontece com o outro para chegar a algumas conclusões sobre nós mesmos, porque às vezes o espelho ele está muito embaçado, né? Aí eu vou olhando o outro assim, será que eu estou nessa também? Por isso a sociedade é uma lei de Deus. e até mostrando que quando a gente desencarna, a gente não tem acesso rápido, se bem que cada caso é um caso, né? Mas normalmente, nós que estamos nessa faixa de comum, não é a gente desencarna e automaticamente acessa o passado, as vidas passadas, porque tudo tem um objetivo. E aí a interpelada, nesse momento, falou, minha filha, eu aqui praticamente não sei da vida de ninguém. Mas escute, por favor, sabe onde estamos? Em que instituto? E a matrona achegou-se mais para perto de Evelina, que a seu torno recuou para junto de Fantine, e cochichou, a senhora não sabe? Então já vem aí. Ante o assombro disfarçado da senhora Serpa, dirigiu o olhar penetrante para Ernesto e aduziu, e o senhor? E aí o Fantine falou, olha, não sabemos de nada, pois alguém já me disse que estamos todos mortos, que já não somos habitantes da terra. Então essa é a primeira notícia que eles têm, que eles estão mortos. Fantine sacou o lenço do bolso para enxugar o suor que passou a escorrer ele abundantemente da testa, enquanto Evelina cambaleou prestes a desfalecer. A desconhecida entendeu os braços da companheira e recomendou preocupada, minha filha, contenha-se, temos aqui dura disciplina, se mostrar qualquer sinal de fraqueza ou rebeldia, não sei quando voltará este pato. E aí o Ernesto fala, repousamos. E, dando o braço a Evelina, ao passo que a dama prestimosa ajudava a escorá-la, rumaram os três para largo acendo próximo, sob grandes ficos, onde passaram a descansar. Mais um momento que ele fala aí das árvores, da sombra, da utilidade da natureza. E quantas às vezes nós temos uma sombra de uma árvore e a gente nem curte aquilo, né? A gente passa e nem vê. Então, toda hora, o André Luiz vem mostrando aí essa integração com o meio ambiente, com a natureza do mundo espiritual. E agora, nós vamos iniciar o capítulo 7, que são as informações de Alzira, que essa mulher, que ela já deu o primeiro pontapé dizendo, olha, dizem que estamos mortos. E aí, ela agora vai conversar, receosa entre os serviços de vigilância, manifestava a intenção de despistar. Dispunha-se a todo custo demonstrar naturalidade, temendo que alguém pudesse haver assinalado o choque da companheira. Fantine compreendeu e esmerou-se a coadjuvá-la. Pretendendo ignorar a lividez com que a senhora Sércules ouvia, fez as apresentações com aparente serenidade. Sou Alzira Campos e moro em São Paulo. Deu o endereço, reportou-se à família, caracterizou o bairro em que residia e falou, desde que caí em casa, trouxeram-me desacordada para este hospital. e pelas contas que faço, há quase dois meses espero algo. Estabeleceu-se o diálogo entre ela e Ernesto enquanto Evelina se reasserenou lentamente. A senhora já se sente restabelecida? E ela diz completamente. E o Fantine pergunta, já travou relações com algumas autoridades que ele possa orientar com indicações precisas quanto ao futuro? E ela diz, sim, a irmã Letícia que me assistiu de início nos banhos medicinais avisou-me anteontem que não está longe o dia em que me será possível decidir relativamente a permanecer aqui ou não. E aí ele pergunta para ela, que terá ela desejado dizer com esse permanecer aqui ou não. E ela diz, realmente, sabendo-se quanto anseio voltar à casa, muito me encabulei ao recebê-lhe esses apontamentos. Nada mais indagou e ela diz, sim, joguei mais claras instruções, pedi menudências. Ela, contudo, apenas me disse gentil, você compreenderá melhor mais tarde. Então a gente está percebendo que tudo tem seu tempo, até o nível de informações. Isso. As coisas têm seu tempo. E como é que na Terra a gente é acostumado a se embolar com as coisas? Pela ansiedade, pela precipitação, não é, Berenice? Que em determinadas situações, se viesse a seu tempo não entraria tanto na complicação. A gente embola mesmo e se precipita e depois reclama, não é? E às vezes nós acumulamos um tanto de informação que não serve para nada, atrapalha para caramba. E o que acontece? A gente às vezes tem um monte de várias informações e nós não as usamos para definir a nossa vida, para decidir. Então a gente fica acumulando informação que não serve para nada. Então a gente está vendo lá que tudo tem seu tempo. E aí o Ernesto fala, Dona Uzira, a senhora não acredita que estamos em uma organização de saúde mental, num asilo de loucos? E aí ela relanceou o olhar em derredor a afeição de doente amedrontada com a vigilância de guardas severos e falou, se vamos examinar assuntos graves, não nos convém isolar a companheira. Nossa amiga Evelina pode acelerar o próprio refazimento. Peçamos para ela um tônico adequado. Conjugando a ação à palavra, premia o diminuto botão que se frustrava a mesa e surgiu um rapaz de serviço, diligenciando saber em que lhes podia ser outro. A Uzira recomendou o refresco para três. E ele pergunta, qual o sabor? Ela diz maçã. Então tem esse serviço. É muito interessante, né? que a gente me envia aqui quase uma lanchonete da terra, né? Mas olha o respeito e eu só posso observar isso, ver a início a ser misericórdia divina quando respeita os nossos hábitos. Porque, por exemplo, num ambiente altamente espiritualizado, ela só se respira ou toma um passe, né? Ou faça uma prece. Mas nesse ambiente que está todo mundo muito preso as impressões materiais muito confuso, o recurso pedagógico tem que ser mais materializado, porque senão não vai dar, não é? É isso aí. Então, num átimo, o portador trazia três taças com rosto líquido aromatizado em safirina bandeja. Este, a meu ver, é o melhor refrigerante que encontrei aqui até agora, porque tem pretensões e sedativo, avisou a dama quando se viram de novo a sóia. Evelina bebeu avidamente com a impressão de haver bebido um néctar mais vaporoso que líquido. Essas sensações mesmo... É, 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 revigorava-lhe as forças ao mesmo tempo em que ele reacomodava os pensamentos. Então, tinha essa função aí de principalmente reacomodar os pensamentos. E ela diz rapidamente, estou melhor, graças a Deus. A Uzira sorriu e confirmou a disposição de palestrar, dando aos amigos todos os esclarecimentos que eles fizeram possíveis. E o Fantini fala o segredo para ela que diz assim, ó, voltando ao assunto, não considera a senhora que nos achamos sobre a assistência especializada do ponto de vista da mente? E ela diz, olha, a princípio, também pensei assim, notem que nos sentimos aqui de pensamento mais leve e cabeça sempre mais clara por dentro. As ideias fluem com tanta ligeireza e espontaneidade que parecem tomar corpo junto de nós. Concordo em que nos encontramos num tipo de vida espiritual diferente, muito diferente daquela em que vivíamos até a nossa vinda para cá. Apesar disso, porém, não creio estejamos nós num manicômio. Certamente, já sabem que estamos rodeados por vida cidadina muito intensa. Residências, escolas, instituições, templos, indústrias, veículos, entretenimentos públicos. Ou seja, uma verdadeira cidade. Cidade, com certeza, com toda a movimentação necessária mesmo, porque a gente fica pensando assim, como é que seria um céu? Como é que seria um local em que não tivesse nada? Até para a nossa ocupação, porque eu tenho que ocupar a mente, eu tenho que ocupar, eu tenho que me movimentar. Então, ali era oferecido tudo para o espírito se movimentar normalmente. E ela diz, isto aqui é uma cidade relativamente grande, nada menos de 100 mil habitantes e, ao que dizem, com a administração das melhores. E aí, o Ernesto pergunta para ela, a senhora já conseguiu alguma experiência lá fora? já se afastou alguma vez destes muros? E ela diz, sim, na semana passada obtive permissão para visitar uma família que não conhecia, acompanhando duas amigas. Até agora, essa foi a única vez em que me ausentei do hospital e posso afirmar que a excursão foi realmente deliciosa, com o quanto o pasmo de que me vi tomado ao fim do passeio. que será que aconteceu. Então, mas uma pessoa que nunca soube sobre colônia espiritual ou cidade espiritual tem que ir aos poucos mesmo, para poder ir se acostumando com essa realidade espiritual. Ou seja, vai fazendo ali a adaptação, quando a criança vai para a escola a primeira vez, tem que haver uma adaptação porque é tudo muito novo. Ela vai conhecendo e é interessante que a abrangência da movimentação ela vai ser limitada ao amadurecimento. A gente vê uma criancinha lá da educação infantil, tudo isso, ela vai até um sanitário acompanhada, ela não pode ir sozinha. À medida que ela cresce ela já pode ir com um tempinho de voltar. Se demorou vai alguém atrás. Por quê? Ela está começando a dominar aquele ambiente. Assim somos nós também na vida espiritual. Assim é paulatina essa nossa adaptação e o domínio do ambiente em que a gente está. Porque quando eu domino o ambiente eu vou me habilitando a ter o quê? Uma amplitude maior de ação. Às vezes a gente quando fala assim ah, mas a ação é limitada a ideia que nos dá é que há uma uma proibição ou que a gente está sendo punido não é nada disso não. A gente é respeito às nossas possibilidades. Então é isso que a vida vai fazendo que o plano espiritual vai ensinando e que a Andrea Luiz vai alertando pra gente. Que a gente fique com essa reflexão nesse dia de hoje. Né, gente? Às vezes a gente quer voar mas as asas são de cera. Então que a gente consolide as nossas asas e anda pelo chão mesmo pra saber o território porque daqui a pouco assim que for possível a gente vai voar bem longe. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Ease, 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 ease.